Eu entendo você. Juro, entendo sim. Imagino que seja difícil me escolher. Acho mais. Acho que deve ser assustador. Sei que deve ser assim. Estou fechada, tenho a capa duríssima e nenhuma palavra gravada em mim. Leia-me. No entanto, me ofereço com suavidade e espera. Leia-me bem devagar. Faça anotações em minhas margens. Marque o que achar importante ou se tiver algum sentimento para ser compreendido mais tarde. Mas, por favor, não me deixe esquecida, intacta, desconhecida. Eu ia dizer empoeirada. Me recuso. Olha, pode começar pelo fim, se quiser. Adeus! Mas continue, continue. Me abra ao acaso e passeie por rechos engraçados. Eles devem chamar sua atenção assim, naturalmente. Demore-se no que eu tiver de poético, de bobo mesmo, onde eu falo orvalho em vez de umidade, onde tem relva em vez de grama. Essas coisas de menina que me abrem, me permeiam e me finalizam. Eu acredito ser isso a poesia, o melhor de mim. O que eu rimo, o que eu choro, o que eu metaforo. Eu quero que me leia, página por página, sem parar, sem parar. Por favor, sem parar. Quero que não consiga desgrudar seus olhos de mim e que nem durma. Eu deixo você voltar quantas vezes quiser ao que houver em mim que lhe deixe feliz. Que tenha feito você rir. Olha, eu deixo você me decorar. Preciso muito que você me folheie, me leve, me deixe sempre ao seu alcance. Ou minha existência não terá tido o menor sentido. Por favor, me leia em voz alta. Me leia embriagado, cheio de solidão e angústia. Mas me leia, me conte bem alto. Texto de Cláudia Câmara Metáfora sem refinamento Ultra Mudu Atenção Y Atenção Obrigado.